O dia que eu provei o melhor sorvete do mundo Esses aqui são os famosos gelatos italianos Foi muito, muito difícil escolher os sabores Porque tinha muita opção, como vocês estão vendo aí E também tinha cara maravilhosa No final eu escolhi esse de morango E esse é o sabor aqui de Nutella Que tava, meu Deus do céu, uma delícia Recomendo muito E cara, eu poderia comer isso todos os dias Sem zoeira Agora manda esse vídeo pra alguém que vai ter que te pagar um sorvete desse Pra mais conteúdos da minha vida morando na Europa Me segue